Mas a dica de hoje, galera, é sobre essa ferramenta aqui, bacana pra caramba, que é a Corte Plasma Cote 50D da V8 Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas. Um canal que está sempre trazendo uma dica de pintura automotiva pra galera, tá bom? Mas a dica de hoje, galera, é sobre essa ferramenta aqui, bacana pra caramba, que é a Corte Plasma Cote 50D da V8 Brasil. Bem, essa Corte Plasma, ela corta chapa de aço carbono, aço inox, alumínio, ou seja, qualquer metal que conduza a eletricidade, ela corta. E de até 8 milímetros de espessura. E faz um corte perfeito, um corte muito bacana mesmo. Que eu vou estar aqui, compartilhando com vocês aqui alguns cortes, pra que vocês possam ver aí, como é a eficiência desse Corte Plasma aqui, tá bom? Depois, eu vou fazer um Corte Plasma num Fusquinha, que eu vou fazer um remendo, pra que vocês vejam ele funcionando no carro, como é que é a dinâmica dele no carro, tá bom? Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês mais de perto essa ferramenta, pra que você tenha aí um entendimento de como é o funcionamento dela. Bem, essa daqui é a Corte Plasma 50D, tá? Corte 50D da V8 Brasil. Ela vem aqui com o painel de display, que tá apagado aqui, vai acender logo, logo. Aqui é o botão de liga, de liga, tá? Aqui é o botão de amperagem, de você aumentar ou diminuir amperagem. Aqui é pra você ver aqui a pressão de trabalho dela, tá? Ela trabalha com 90 libras de pressão, tá? Tem um consumo de 112 litros por minuto, tá? Aqui mais abaixo tem aqui a entrada da tocha aqui, da tocha não, a entrada aqui do grampo terra, aqui da tocha e aqui a entrada do acionamento do gatilho. Então, aqui nós temos aqui, ó, essa tochazinha, tá? Nós apertamos ela aqui, tá? Esse fio que vem aqui, ele está aqui dentro desse emaranhado aqui de tecido, tá vendo? É ele passando por cima aqui, ó. Ele é o do acionamento, tá? E esse outro é o da tocha aqui, tá? Esse corte plasma, ele corta até 8 milímetros, como eu falei pra vocês. Na parte de trás dele, você vai ver aqui o seguinte. Gente, ele trabalha com ar comprimido. Então, tem essa entrada, que é a entrada do ar comprimido, que eu já liguei direto no meu compressor. Mas ele tem aqui, essa entradinha aqui, e esses parafusos aqui. Esses parafusos é pra você pendurar aqui um filtro de ar que tenha duas saídas. Uma pra você colocar nessa mangueirinha aqui, que vai lá pra aquele medidor que tem lá na frente, que eu mostrei lá, aquele manômetro, né? E outra pra entrar aqui na ferramenta. Como eu não estou utilizando esse filtro de ar aqui, não estou utilizando o medidor lá da frente. Eu estou utilizando, direto pela minha mangueira, o medidor lá do meu compressor. Estou usando lá a pressão, eu estou medindo lá no compressor, tá? Então, você pode vir direto do filtro de ar, entrar aqui e regular a pressão lá pelo seu regulador de pressão do compressor. Eu estou fazendo isso. Mas você pode colocar aqui um filtro de ar e fazer a regulagem por aqui. Sendo que esse filtro de ar, ele tem que ter duas saídas. Uma pra essa mangueira, que vai lá pro manômetro lá da frente, pra medir a pressão. E a outra pra entrar aqui, tá bom? Mas você pode não utilizar ela e utilizar direto lá do seu compressor, medindo a pressão no filtro de ar lá do seu compressor. E é assim que eu estou fazendo, beleza? Então, vamos lá. Vamos botar ela para funcionar aqui agora, pra gente começar a ver. Eu vou começar cortando aqui, essa chapa aqui, que ela tem aqui uns dois milímetros, tá? Tem uns dois milímetros. E depois, nós vamos pro extremo. Vamos cortar essa cantoneira, que tem cinco milímetros. Ela tem cinco milímetros de espessura, tá? Nós vamos direto pra ela. Lembrando que a máquina corta aço carbono, corta alumínio, aço inox, tá ok? Então, vamos lá. Bem, eu estou cortando essa chapa aqui, de dois milímetros, tá? Com amperagem de 35, tá? 35 amperes. E você veja bem, uma pressão de 90 libras no filtro de ar. E olha como é que ela faz o corte tranquilamente. Agora, se eu for fazer desenho, se eu quiser fazer uma espécie de um desenho, vou fazer um zigue-zague aqui, tá? Vamos lá. O interessante é você apertar ela um pouco fora aqui, não encostar o bico, tá? Não encostar o bico, pra não danificar o bico. Trabalhar sempre com ele um pouquinho acima. Aciona o botão. Então, você veja bem que ele cortou fazendo curva. É interessante mostrar pra vocês o seguinte. Quando nós acionamos aqui o gatilho, ele começa a soltar o ar. Depois, ele, quando a gente acaba de cortar, ele continua assoprando. Pra quê? Pra que não entupa esse biquinho dele aqui, tá? Pra que não entupa. Bem, vamos lá. Vou fazer mais um corte aqui. Você vai ver que eu vou apertar, ele vai ventilar. Aí, eu vou começar a cortar. Quando eu terminar de cortar, que eu tirar o dedo do gatilho, ele vai continuar ventilando por algum tempo. Essa medida é pra que não entupa aqui o biquinho dele aqui. Bem, agora eu vou cortar uma chapa de 8 milímetros, tá? De 8 milímetros. 8 milímetros não. Eu vou cortar uma chapa de 6 milímetros. Tá? Cortar uma chapa de 6 milímetros. Tá? Ela corta até 8 milímetros. Vou cortar uma chapa de 6 milímetros. Só que eu vou jogar aqui, ó. Em 50 amperes. Tá? Joguei lá em 50 amperes. Tá? Na medição ali, 50 amperes. Tô trabalhando com 90 libras de pressão. Aqui não tá medindo, porque eu não tô utilizando esse regulador. Tô usando o meu filtro como regulador. Tá? Vamos cortar. Cortar. Olha aí, ó. Fez o corte, ó. Fez o corte. Tá? A gente, quando não corta com cortador plasma, a gente corta com maçarico, né? A vantagem do cortador de plasma é que você tem um equipamento pequeno, você não utiliza fogo, tá? Você trabalha com o seu ar comprimido do seu compressor e você tem um corte bacana. Essa cantoneira está ruim de cortar porque ela é uma cantoneira. Ela faz aqui a curva. Mas uma chapa reta é bem mais fácil. E pro corte ficar certinho, é bom você colocar alguma coisa com referência pra poder o corte ficar certinho. Porque aqui eu tô cortando a mão livre. Se você precisar fazer um furo, tá vendo? Se você precisar fazer um furo, você faz um furo perfeitamente aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai o corte. E aí, ó. Bem, olha aí Como você pode ver Várias furações Essa chapa aqui tem 2 milímetros Mas como eu falei Ela corta até 8 milímetros Corta até 8 milímetros Você pode fazer o desenho Que você quiser na chapa O contato agora não pegou Porque ela está com tinta aqui A peça não precisa estar totalmente na lata Mas ela precisa ter um início de lata Que é para dar o contato Aqui está com tinta Então eu vou tentar começar por aqui Cortado 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 Então está aqui Tá? O estragozinho que ela faz Você pode fazer o que você quiser Tá? Se você quiser fazer um encaixe Tá? Vou tirar aqui Se você quiser fazer um encaixe Tá? Um encaixe Você vem Então você vê aqui Você pode estar fazendo uma espécie de encaixe É prática De se trabalhar Corta muito bem O corte é um corte relativamente perfeito Agora O corte vai ficar mais perfeito Se você usar uma referência Como uma régua É que eu estou sem uma chapa grande aqui Para mostrar para vocês aqui Como funciona ela com uma régua Por exemplo A régua seria isso aqui Tá? Seria isso aqui Você iria colocar Aqui ó Como você pode ver Aqui eu coloquei a régua Ela ficou mais certinha Tá vendo? Claro que não está 100% certinha Mas na hora de você colocar em prática Só você colocar uma régua Como referência Que ela vai cortar certinho Entendeu? Vai te poupar muito tempo E você vai fazer trabalho com perfeições Tem lugar que você precisa fazer uma furação como essa Você tem que usar a furadeira A broca grossa Ela vem cortando Fazendo a furação Tranquilamente Tá ok? Agora eu vou fazer um trabalho ali No fusquinha Vou cortar um remendozinho no fusquinha Para você ver funcionando no carro Vamos lá Bem, eu vou fazer esse remendozinho aqui Já fiz aqui a latinha Que vai ser soldada aqui Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui ó Medir aqui Aonde vai ser cortado Pelo cortador plasma Bem, tá marcado Tá? Vou cortar aí onde está essa marca aí Vou cortar um pouquinho mais pra dentro Bem, o corte aqui feito Tá? Agora é claro que pra você fazer isso Você tem que desmontar o carro Tirar o forro dele por dentro Ele não ultrapassou a outra chapa de dentro Tá vendo? Não ultrapassou Agora eu vou vir aqui E vou fazer a soldagem Desse remendo aqui Tá? Fazer a soldagem dele aqui Não vou mostrar pra vocês soldando Porque não é essa a intenção Nesse vídeo Nesse vídeo aqui A minha intenção É mostrar pra vocês O cortador plasma E funcionando na prática Tá ok? Então tá aí ó Fiz o corte certinho É só vir aqui agora Pontear E finalizar o trabalho Tá ok? Vamos lá Bem, eu tô aqui com um paralama de gol E esse paralama de gol Geralmente ele apodrece Nessa parte de pé aqui E essa parte de pé aqui Vem de separado Pra você colocar Ou você consegue outro paralama ruim Com essa parte boa E geralmente tá sendo trocado Esse pé do paralama aqui do gol Tá? Pra você fazer o corte dele Com esse corte plasma É muito simples, tá? É só você fazer a marcação De onde você quer Vem com ele Cortei aqui já Essa parte Tá? Bem, agora é cortar Essa parte de dentro aqui Veja que ele não Preste atenção Que ele não pegou Por quê? Porque tá com tinta A gente precisa de um ponto Na lata Pelo menos um ponto Bem, o pé do paralama foi cortado Tá vendo? Esse pé de paralama aqui Ele costuma apodrecer muito De Fiat Uno De Gol E costuma ser muito trocado Inclusive esse paralama Já foi trocado Esse pé Vocês vão ver pela solda A solda que ele tem por dentro Tá vendo? Já foi trocado esse pé aqui Esse paralama é velho Mas ele já foi trocado Pra vocês verem aqui Tá? Então você pode fazer Esse corte aqui Com corte plasma Rápido e simples Tá ok? Trabalha muito bem aí O pessoal da funilaria e pintura aí Show de bola Falou rapaziada? Vamos nessa Bem pessoal Essa foi a demonstração aí Do corte plasma Corte 50D Da V8 Brasil Espero que vocês tenham gostado Da demonstração Essa ferramenta é muito útil Tá? Dentro da oficina de funilaria Pra quem trabalha com funilaria Ela é útil demais Pra quem trabalha com serralheria Também é muito boa Essa ferramenta Porque você pode cortar Não só corte reto Como você pode cortar Em curvas também Fazendo zig-zag Fazendo desenhos É bem bacana mesmo Pra gente trabalhar aí Com mais dinâmica Aí no corte da lataria Ela corta aço carbono Aço inox Qualquer metal Que conduza a eletricidade Ela vai cortar Tá bom? Lembrando que ela corta Até 8 milímetros Chapas de 8 milímetros Tá bom? E trabalha com ar comprimido Aí do nosso compressor A pressão que ela trabalha De 90 libras Ela consome cerca de 112 litros Por minuto de ar Tá? É uma ferramenta Que não tem um consumo Tão alto assim E é extremamente eficiente Espero que tenham gostado Obrigado a todos aí Fique com Deus E olha Quem está gostando do canal Se inscreva galera Dê o seu like E fortalece aí Pra gente aí Nessa empleitada Tá bom? Tamo aí rumos aí Tamo chegando aos 100 mil Tá? Já tamo chegando aos 100 mil aí Tamo quase lá Pra gente receber aquela placa aí De comemoração aí Dos 100 mil inscritos Nosso canal Obrigado a todos aí E vamo que vamo rapaziada Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti